Rapaziada, escalação da seleção brasileira. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as diferenças que a gente enxerga nesse time em relação à equipe que enfrentou o Chile. Mais uma vez, temos mudanças. Eu acho que o Dorival Júnior nunca repetiu uma escalação. Acho que a única vez, melhor dizendo, que ele repetiu uma escalação foi entre os amistosos entre Inglaterra e Espanha. Desde a Copa América, ele sempre faz alguma modificação. Se liga só, rapaziada. Ederson no gol, Wanderson é a novidade. O Wanderson é o lateral direito do jogo. Vai ser escalado no lugar do Danilo. Um lateral um pouco mais ofensivo. A zaga com o Marquinhos e Gabriel Magalhães. Abner se mantém na lateral esquerda. Ele que fez um ótimo jogo, na minha opinião, contra o Chile. O meio que o Gabriel Paquetá está suspenso. Portanto, Gerson e Bruno Guimarães farão a dupla de volantes. O Gerson, que na minha opinião, também entrou bem. Rodrigo, Rafinha, Savinho e Igor Jesus mantido o quarteto de ataque. Eu só gostaria de ver o Rafinha na sua posição. jogando ali, cara, aberto como um ponto. Do jeito que vem jogando muito bem com a camisa do Barcelona. E aí, rapaziada, quanto vai ser Brasil e Peru em Brasília? Comenta aí.